Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Pessoal, hoje é um dia chuvoso, céu todo nublado, a temperatura caiu bastante, deve estar uns 20 e poucos graus, ou talvez nem isso, caiu bastante a temperatura, né? Aí, 4 e meia da tarde, vamos ver se essas bocudinhas estão com fome. Será que vão se alimentar, pessoal? Será que elas vão se alimentar direitinho? Vamos ver. Bom, pelo menos, chegaram bem pertinho aqui de onde eu estou. Vamos ver, nossa, é, estão se alimentando. Olha que banho que me deu, ó. Estão se alimentando bem. Aqui, pessoal, as minhas tilapes, o que que acontece? Elas só ficaram não se alimentando bem, foi como quando eu fiz uma despesca parcial. Fiz uma despesca parcial aqui, tirei aí cerca de 15 a 20 quilos, mais ou menos. E aí, ela ficou uns dois dias sem comer, não comendo muito bem. Mas, ao não ser isso, elas se alimentam muito bem, a temperatura, a água pode cair, até pode esfriar. E elas se alimentam muito bem. Elas comem direitinho. Aqui, elas se alimentam, ó. Aqui, eu joguei bastante ração já no canto. De repente, eu não tenho. Mas, ela aqui, ela vem até na minha mão comer, ó. Ó. Vem até na minha mão comer, tá vendo? São muito mansinhos, muito doces. Quando eu estou afim de fazer um frito, Eu não jogo rede, eu não jogo azol, porque eu não gosto de ficar pescando, Eu não gosto de ficar pegando azol, pra não machucar. Às vezes, você pega uma que você não quer tirar pra comer, Que, às vezes, é meio pequena. Aí, você tem que soltar, aí machuca. Aí, eu fico com pena, eu não gosto não. Aí, quando eu quero fazer um frito, Eu venho aqui, Jogo um pouco de ração, Jogo um pouco de ração pra elas. E pego elas Na mão. Devido a ser muito massinha, ó. Vendo? Pegar elas na mão. Então, pessoal. Se alimentar muito bem, ó. Vendo? Eu estou segurando o celular com a mão e Pegando com a outra. Se alimentar muito bem. Muita saúde. A tilapa, ela tem que ter bastante muco. A tilapa, ela tem que ter bastante muco. Pode ter certeza que é muita saúde, ó. Mas... Ó. Vendo? Eu consigo pegar ela na mão. Quero fazer um frito? Venho aqui, trago um pouquinho de ração. Jogo pra elas. Elas vêm comer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vendo? Pego e faço um frito. Vendo, pessoal. Ó. A ração. Se alimentando muito bem. Top demais. Top demais. Esse final de mês agora, nós estamos em outubro. Provavelmente, esse final de mês, nós vamos estar adquirindo os alevinos para colocar ali, ó. Colocar ali no berçário. Vamos tirar uma boa quantidade daqui. Deixar só um pouco. E vamos colocar alevinos no berçário. Eu chego no berçário os dois meses no berçário. E depois nós vamos jogar o tanque principal de novo. Vê, pessoal. Olha só. Vamos tratar da bichinha. Nós comem, tá? Nós comem demais. Olha só. Maravilha. Vamos começar a alimento. Bom, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Deixa aquele like. Compartilhe. Se inscreve no canal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.